O que nós temos que fazer é debater aquilo que eles não querem que seja debatido, que é por que o povo está tão novo? Por que o preço da gasolina está do jeito que está? Por que o bujão de gás está do jeito que está? Por que destruíram a Petrobras? Por que querem privatizar agora a Eletrobras? Por que acabaram com os direitos trabalhistas? É isso que nós temos que discutir. Por que não tem crescimento do salário mínimo real no país? O governo do Lula cresceu 70%. Por que não tem crescimento? Então, essas questões, o povo tem uma experiência num país que deu certo. E ele tem uma outra experiência num país que foi um desastre. É isso. O debate é isso aí. Eu quero ver como, nesse barata voa, o establishment vai agir. Eu acho que pessoas mais lúcidas, mais inteligentes do establishment vão entender o seguinte, nós temos que fazer uma inflexão. Mas vai ter muita gente do establishment que não tem inflexão, coisa nenhuma. Eu vou até o final porque eu não aceito me submeter ao Nine, ao Nove Dedos. É um banco de doidos. Só que eles não têm projeto de país. Dizia o grande folclorista, Câmara Cascu, que o melhor do Brasil é o povo brasileiro. E eu acho que nessas eleições isso vai ficar muito claro. O melhor do Brasil é o povo brasileiro. E o Brasil, que já teve uma elite com projeto de país, hoje em dia, não tem uma elite com projeto de país.